Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje o vídeo vai ser com a Força Tática, beleza galera? Tamo com essa esquina da Força Tática do Jefferson Muito top ela E eu consegui fazer uma coisa da hora galera Olha aqui, eu tô de pistola na mão O terceiro homem de pistola na mão E olha ali o chefe de barca ali com rifle na mão galera Ficou bem da hora, bem mais real né? Consegui fazer esse esqueminha aí Aí ele vai ficar aqui na frente do meu lado com a submetralhadora Então galera, o vídeo vai ser assim A área que nós vamos subir pra patrulhar Vai ser esta área aqui ó Que é a área de favela Só que a gente não tá com nenhum mod de favela, beleza? Vamos fazer pela área normal Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui ó, por aqui E aí nós vamos pegando esses trechinhos aqui Essas ruinhas Vamos cortando Subir aqui Descer aqui Entrar nessa parte aqui Pelo que eu não me engano É a área de terra Vamos descer aqui, beleza? Então, sem mais delongas Vamos lá O gráfico vocês vão ver que Tá um pouquinho diferente Olha lá Chefe de barca já O único que tem rifle na viatura Já tá com Do meu lado Igualzinho na vida real E vamos lá Copom Tático comando 040 Aí já tá Iniciando o patrulhamento Que é a PQRV Lembrando galera Essa viatura ela prende no porta-mala Beleza? Vamos lá Vamos saindo aqui Que viatura, hein? Que viatura, cara Vamos subir aqui não Vamos passar por aqui Ah, não, não, não Larga de mão Larga de mão Essa polícia aí é meia louca Nós não podemos prestar Certo tipo de apoio galera Porque meus parceiros aqui Tá no Ciassec Uma coisa assim o nome da skin E os outros policiais Eles não identificam como Polícia no jogo Beleza? Então aí vou me evitar Um pouco de apoio Depois também vou estar Colocando NB de volta Que o jogo Tenho certeza absoluta Que tá sem nada Só tá nas Nas vegetações aí Mas é até diferente Mas é bom que tem um FPS Interessante Vou dar na 40 FPS Tá interessante Ah, tinha gente me perguntando Como que eu tô rodando Meu GTA V Com NB e sem NB Desse jeito, galera Que eu rodo, ó Opa É assim, ó Só esse daqui Eu não gosto muito Porque esse daqui Ele pesa um pouco, viu A... Não, é A variedade demográfica Que pesa um pouco Se ele deixar muito Ela vai pesar Mas fora isso Meu gráfico tá tudo assim, ó Beleza? Muito alto O gráfico usar Deixa eu aqui Colocar assim O gráfico usar avançado Tá assim E é assim que tô rodando Beleza? Meu PC é um i5 Pra quem não sabe Em GTX 1050 TI Não é aquela... Aquelas coisas Mas tá rodando legal O GTA V Com mods ainda, né? Passar por dentro Do posto aqui Dá uma parada aqui Só pra dar aquela... Sensação de segurança Aqui Com o povo do posto Não, onde tem um carro Véi, capotado Citizinhos reportam Um possível burglary Near... Ahm... Paralto del Sol Unites respondendo Vamos lá pra onde eu falei Porque senão a gente Fica desviando muito Que... Que é que a gente tá Do que a gente tá Querendo fazer Do que a gente tá querendo fazer Olha o cara Véi, mexendo no celular Depois é atropelado Aí, não sabe porquê Olha A área onde Onde É bem crítico Aqui Local de bastante gangue Ó, os caras Já fica tudo encarando Deu pra passar Nós tá passando Véi Essa Trailblazer Galera Ela tá bem pesada Viu Quase que ela tem Muito detalhe Olha o interior dela Tudo certinho Olha Então ela É bem pesada Retrovisorzinho Dá pra ver uns negócios Ali Vamos avançar aqui Senão a gente vai perder Muito tempo Nesse semáforo Só vai Só vai tio Tamo chegando Aonde a gente queria Por enquanto Agora O PTM De Força Tática Suave Aqui também É outro local Bem perigoso Subir pra cá Subir pra cá Então Então Cautela total A partir de agora Da hora Cara Essa imagem Assim É É isso aí Vamos lá Bom Como eu disse pra vocês Nós íamos por aqui E íamos pegar aqui Então nós vamos subir E vamos entrar aqui Aqui nós já vamos entrar E vamos dar Ou não Não Vamos descer Pra cá Quero pegar Esse trecho Aqui Já tava mudando A ideia Só que aí A gente ia sair Lá por cima E lá por cima Eles Veriam o nosso Com mais facilidade Aqui por baixo Já Apesar que sempre Ele morra Eu acho que eles Esperam o cara Vim por A parte de baixo Vamos avançar aqui É bom Ficar parado Aqui Nessa área Subir por aqui É um lugar Meio Olha Esse carro Tudo meio Que jogado Entrando na calçada É um cara Que tá dirigindo Possivelmente Embriagado Em La Mesa Ó o carro Vindo Aqui Nós já Ficamos Em QAP Total Trulhamento É galera Toda hora Que caiu Ocorrência Pra nós Deslocar A equipe Que estivou Pode jogar Em cima Opa Aqui na frente Aqui na frente Vai 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 Tiver Nossa Tem mais que baleado Em Tá aqui na rua de terra Vai 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 tivo Tô Parou Parou Que já era Que já era Que QTA Chega lá perto Agora vai bagunçar Todos os caras E eu dou o rifle E não vai ir No lugar certo Ó arma aqui ó Vamos recolher Pra ver que arma Que é Deixa eu ver aqui Ah uma Pistola AP Apelona mesmo Porque olha como Essa pistola Dispara Vamos remover Ela aqui Do nosso inventário É AP Pistol Removida Vamos acessionar O IML Por que que a gente Já chegou Disparando Desse jeito Galera Porque Ela baleou Um mic Aí pra frente Aí Então o copão Já deixou Nós em Nasciente Em estado De alerta Bom Eles já chegaram Voltar aqui Pra VTR Nossa galera Aqui Vai 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 Aqui ó Tá descendo Já tá tendo Uma perseguição Aqui em cima Caramba A gente Já tendo Uma ocorrência Tá voltando Sabe que o Tati Não tá indo Né Nossa Vamos subir Aqui ó Vai 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 Por onde Por aqui Já vi ali na frente Caminhão Capotou Tá na mão Tá na mão Tá na mão Aqui já Retomar Dá meia volta E vamos embarcar Lá pra favela Galera Ligar a luz A VTR Isso sim Tá sendo um PTM Bem simulada Porque não tá tendo Uma QRU Atrás da outra Entendeu Tá sendo um negócio Tipo O bem aos pouquinhos Vai vir no QRU Tal Porque dá pra gente Ficar forçando Aperta o X Ó Ixi Vamos lá Vamos lá Deixa quieto o negócio Nossa Cara Tamo longe Mas é um ataque De gangue Galera Lá no aeroporto Com certeza Vai dar merda Por quê? Porque Lá vai ter Outras viaturas E os PMs Não entendem Que a gente Também é Polícia O caramba Vamos lá Galera Vamos lá Coloquei um Xenon Na viatura Por sinal Também tá só Com um farol Vai 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 De um lado Deixa eu dar um fixo Também Na viatura Entrar na outra Pra que que eu vou Virar nessa Se eu vou ter que vir Reto aqui GPS também Tenta te jogar Em cada um Poxa Que rua Diz que é minha mão Aqui ó Vai 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 Vamos lá que é nosso Opa tiozão Sai 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 Entra aqui Joga aqui ó Aqui nós temos Tem que ir na manha Vão ter que descer Na próxima Ali Nós descemos aqui E voltamos Pra trás Contra mão Puxa de contra mão Beleza Vai 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 Jogada rápida Merda viu E ali Já tá vindo gente pra cá Vai Tiro 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 Nossa Chefe de barca Já tomou Vem Vem pra cá Vem pra cá Vem Alguém atirando em nós Pelas costas Ferido 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 Não vai dar não Galera Deu ruim Deu muito ruim Tem alguém atirando em mim Aqui por trás Já vou ficar aqui ó Se passar na frente Vai tomar Se vir na frente Pode ser polícia Pode ser o que for Se tiver atirando em mim Vai tomar Aqui ó Tomou Caramba Já tá cheio de cara Tomou Vou morrer Mas posso morrer Mas vou morrer Atirando Não morri ainda não Tá difícil Caramba Morreu esse Tomou Carregar esse trem Tem um lá atrás Eu não consigo pegar ele Pode xingar Trouxa Ué Tá vindo Eu não respeito Tomei Tomei Sem chance Bom galera Como vocês viram lá A gente acabou levando tiro Não tinha como também Não tinha o que nós Tá fazendo Ali naquela situação Tava cercado Já Já tinham levado os outros Dois PM Mas a gente conseguiu Só Nos apagamos lá Durante o tiro Tomei um tiro Fiquei desacordado Saí agora do hospital Mas beleza galera Tudo bem Já tamo de volta Pronto pra Pra guerra Mas isso daí Vai ficar pra um outro vídeo Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu Não esquece Tá deixando aquele like E tá se inscrevendo no canal Beleza galera Então é isso aí Valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau